Qualquer Vingador consegue acabar com o mal trabalhando sozinho. Mas o super heroísmo vai bem além com a união. Bem-vindo ao Prêmio Vingadores apresentado por mim, Jarvis. Onde nós celebramos o que é inegavelmente surreal e os momentos inesquecíveis dos Vingadores em ação. Hoje vamos honrar as 5 melhores parcerias. Nós vimos que o Homem-Formiga e a Vespa tem uma parceria muito estabelecida. Mas chegando em quinto lugar, Homem-Formiga com um exército de formigas vermelhas. Como será que ele consegue distinguir-as? Em quarto lugar, é o Tony Stark e o Escudo do Capitão América. Bom, um holograma dele, afinal das contas. Beleza. Alguém joga alguma coisa em mim? Qualquer coisa. Aí, alguém tem uma caneta? Eu acho que se o traje do Homem-de-Ferro está fora de alcance, a armadura do seu colega de equipe já quebra o galho. Chegando em terceiro lugar, um trio de heróis. Pantera Negra, junto com o Hulk e Bug Bugs. Manobrando sorrateiramente a nave para iniciar um ataque. Isso sim que é ameaça tripla. Ah, olha o Thor. Então, em segundo lugar, dois dos nossos Vingadores mais energéticos. Thor e Homem-de-Ferro, tentando eliminar o Galactus. Muito bem, cavalheiros. E em primeiro lugar, uma parceria dos Vingadores é todo mundo. Olha só a equipe completa. Esses Skrulls não têm a menor chance contra os Vingadores. Parabéns a todos os vencedores do Prêmio Vingadores nesta noite. Os Vingadores da Marvel voltarão com mais destaques da ação muito em breve. E aí E aí E aí E aí